Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, Cléo Fofoqueira, eu que não gosto de fofoca, imagine. Gente, há dias que eu recebi um vídeo aqui do Leão Lobo, né? Aaaaaaah! Aaaaaaah! O Leão Lobo aí, né? Gosta de falar também da vida dos outros, foi uma das pessoas que mais me detonou em rede social quando eu entrei nelas, né? Através do programa no SBD, Fofocalizando. E aí depois ele acabou sendo humilhado, né? Pela Ana Maria Braga, que ele conta que ele saiu de lá os prantos. Ela que humilhou ele aí ao vivo, gente. É, meu povo. Por isso que eu digo pra vocês, ninguém vai daqui sem colher o que planta. Não que eu acho bonito e engraçado o que a Ana Maria Braga fez com ele, que eu acho até desnecessário a Ana Maria Braga aí, que muita gente sabe que ela não dá certo com ninguém, porque ela acha que ela é melhor do que os outros. Será que o cocô dela cheira? Pois é, né? Porque tem povo que acha que é melhor do que os outros, mas esquece que precisa do trono, do cagadouro. E todo mundo cagadouro é igual, meu véi. Sai fedido do mesmo jeito. Gente, vejam esse vídeo do Leão Lobo, ele contando os detalhes aí no podcast sobre Ana Maria Braga, que eu vou colar aqui no meu vídeo, sabe? Eu fiquei um pouco, assim, chocada e realmente eu tive pena dele. Sim, porque nós somos carne e osso, e nós temos que aprender realmente a perdoar aqueles que fazem mal pra gente. Não é fácil, mas a gente consegue, porque o amor cura tudo, né? Eu quando entrei nas redes sociais, eu tava cheio de ódio, cheio de amargura, amarga, sim, muito, né? E com o tempo, eu fui sendo curada. E eu fui sendo curada, sabe? Pelo qual motivo maior? Pelo amor dos meus filhos, pelo amor que o meu marido tem por mim, pelo amor que a minha mãe e o meu pai sempre tiveram a grandiosíssima paciência comigo, meu irmão, né? Toda a minha família que me abraçou, e vocês que são a minha família nos canais de youtuber. Por isso eu digo pra vocês, nunca desistam das pessoas. Se tivessem desistido de mim, com certeza nem eu aqui estaria. Porque realmente, o ódio, a mágoa, ele destrói não a outra pessoa que você tá com raiva dela, mas destrói a própria pessoa que tá com isso dentro de si. Então, peça a Deus, e as pessoas abraçam você que tá assim, viu? Não esqueça que há uma esperança pra essa cura, que muitos estão precisando. E eu era uma dessas pessoas, e eu vim me curar não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo, tem muito pouco tempo que eu fui curada dessa mágoa, desse ódio que eu tinha por algumas pessoas, que eu não preciso citar nome aqui em redes sociais, que vocês sabem muito bem quem é. Graças a Deus que hoje eu estou em paz, em relação a tudo que aconteceu. Meu povo, vamos ver o vídeo aqui do Leão Lobo, né? Ele contando em detalhes, eu fiquei chocado. O que a Ana Maria Braga fez com ele ao vivo, né? É desnecessário totalmente. Quem é que gosta de ser humilhado, né, meu povo? Ninguém. Ainda mais em rede de televisão, ao vivo. Vocês estão ouvindo isso? Quer dizer, vocês vão ouvir isso, é do próprio Leão Lobo. Ele contando todos os detalhes, como tudo aconteceu. Não esquece aí de se inscrever, tá? Arrumam 100 mil inscritos. De deixar aquele super joinha pra gente. Vou colocar outro canal aqui embaixo. Se inscrevam lá também, corram pra lá. Que eu também quero que tá colocando uns vídeos lá bem diferentes, pra gente dar muita gargalhada. Sempre com bom humor, porque a vida é curta. Os dias passam rápido, né? Enquanto a gente estiver aqui, vamos pelo menos ter o direito de sorrir. Né, meu povo? Fiquei de coisa ruim. O mundo já tá cheio. E a gente já tá cansado de ver muitas coisas que... Era bom a gente nem ver e nem ouvir. Beijo pra vocês. Fiquei muito entristecida mesmo com o Leão Lobo, viu? Muito mesmo. Ele foi muito corajoso de contar e desmascarar Ana Maria Braga. Desmascarou bonito mesmo. Eu já imaginava que ela era desse jeito. Agora eu tive certeza, através das próprias palavras dela, que ela nem contestar, contestou, porque é pura verdade. Veja aí nos mínimos detalhes, meu povo. Isso acabou de acontecer, tá? Pra ser, não tem um clima de festa. Tem uma coisa esquisita, pesada ali. Não sei. Não é o meu projeto. Falei isso pra ela. Falei isso. Mas com ela, assim, só eu e ela. Papo de amigo mesmo. Entrei no ar. Eu fui falar da... Nunca esqueço daquela menina na Casa Sete Mulheres. A Letícia Spiller. Que ela ia fazer a Casa Sete Mulheres e que ela ia botar a Mega Ré. Tá. Tô dando essa notícia, ela vira e fala assim. Então eu não venho falar da minha amiga aqui. Acabei de falar com ela no telefone. Minha querida Letícia, não sei o que. Beijo. Eu falei assim, eu não venho falar dela aqui não, porque eu gosto muito dela. Não tô falando mal. Você fala que ela vai botar um Mega Ré. Aí fui falar do Clodovil. Aí ela virou e falou assim. Não, venho falar do Clodovil aqui porque ele é meu amigo. E eu percebi que tinha uma coisa hostil assim no tom. E uma coisa agressiva. E eu falei, tá brava comigo, Ana? Fiz assim. Ela falou, estou. E levantou, foi pra câmera. Eu sentado. E começou a falar, fazer um discurso pra câmera. E dizer que tinha gente que tinha inveja dela, do sucesso dela. E que ela era uma pessoa que tinha sido pobre, que conseguiu tudo na vida com muitos sacrifícios. Um discurso louco. Eu fiz assim. Isso é comigo? Ela falou, é. E continuou falando. No ar? É. Aí eu falei assim. Tenho direito de resposta? E levantei assim. Ela virou e falou assim. Não. Bom, eu sou pisciano com ascendente em câncer. Comecei a chorar. Comecei a correr lágrima, saí assim do estúdio e fui embora. Eu simplesmente fui embora. Aí ela continuou lá com o discurso dela. Eu estava encostado no corredor chorando. Passou uma moça, uma secretária. E falou assim. O senhor está se sentindo bem? Aí eu falei. Tô. Onde é a sala do Lafon? Aí ela falou. Ah, só subir. Essa escada da porta está aberta. Você vai ver, louco. Subi. Quando eu olho, ele falou assim. Já sei. A loira te espizinhou. Da pé da vida. Mas fica tranquila. Ela fez isso com quase todo mundo já. Aí eu falei assim. Ele falou. Quanto você quer pra aguentar ela? Eu falei. Lafon. Toma. Virei as costas chorando e fui embora. Aí eu encontro.